Aí nós tivemos em 2004 a vitória do Renato Ruiz, nós temos o Francisco Chamorro que tá aí na prova também, o vencedor em 2007, 2007 foram duas edições, o Roberto Pinho ganhou em 2008 e um grande campeão aí está também na prova é o Nilceu Aparecido do Santos, que ganhou em 2007, ganhou em 2009, hoje ele pode conseguir o seu terceiro título se igualando assim ao Rodrigo Morcegão. Vamos ver, é uma das grandes lutas nesta prova na Copa da República, agora é hora da gente passear pelo circuito da prova, estamos na esplanada dos ministérios em Brasília, você viu algumas imagens dos prédios dos ministérios, aí está a esplanada de onde eles fazem a largada, aí uma curva em 90 graus, aliás as curvas todas em 90 graus, pra que eles percorram os 2.200 metros, fazem o retângulo ali no final. São 12 voltas de 2.200 metros passando pela esplanada dos ministérios, lá ao fundo a Praça dos Três Poderes e a gente vai ter agora então a largada da Copa da República de ciclismo em sua nona edição, 12 voltas neste ano de 2010. Está valendo na velocidade, cada pedalada, o trabalho de equipe, os principais atletas, Rodrigo Morcegão, o Nilceu, o Chamorro, os favoritos pra prova, pode pintar alguma surpresa? É uma prova disputada em alto ritmo, afinal de contas o circuito é praticamente plano, a esplanada dos ministérios tem uma subida que pra atletas deste nível pode ser considerado praticamente um circuito plano. Aí a primeira curva à direita, sempre curvas de 90 graus, como você pode ver agora há pouco no gráfico do circuito, na esplanada dos ministérios em Brasília. Brasília que este ano, no dia 21 de abril, comemorou 50 anos de fundação ali ao fundo, a Catedral de Brasília. Em 1958, a pedra fundamental da Catedral, são 16 colunas, ó, é a arquitetura de Oscar Niemeyer, comemorou dia 15, 103 anos, ele e Lúcio Costa, os grandes idealizadores de Brasília. 31 graus a temperatura, manhã de domingo quente na capital da República, 49%, baixa a umidade relativa do ar. Tá aqui com a gente, como sempre, nas provas ciclísticas, o José Rubens Delia, o circuito é bom pra quem tem velocidade. E a prova tem aí os seus favoritos. Bom dia, Delia. Olá, Kleber, muito importante, essa prova é muito importante, é o sprint final da temporada 2010, nona edição, sexto em Brasília. Nós temos aí velocidades que vão estar na média de 60 quilômetros, um pneu fininho, de 23 milímetros, calibragem do pneu de 150 a 180 libras, cada equipe escolhe a sua, então é uma prova muito rápida e para os velocistas. Quando você diz do pneu, chama a atenção para o pneu fininho, que a gente mostra aí no detalhe, outras provas, os ciclistas usam nas bicicletas pneus mais grofos. Essa, esse pneu fininho ajuda na aerodinâmica da bicicleta para ganhar velocidade, é isso? Essa é a prova de velocidade de estrada, é uma bicicleta de velocidade mesmo, então, monta mais que você tem, na verdade, um pneu mais largo, até por causa do terreno. Mas aí, o que nós estamos mostrando é que eles não vão, uma pessoa comum não faria isso em 60 por hora, uma curva de 90 graus nessa velocidade. Aí estão eles pela Esplanada dos Ministérios, já foi considerada a mais larga avenida do mundo, é uma das mais largas, são 250 metros, pensando nas pistas de ida e volta da Esplanada dos Ministérios, lá no fundo do Congresso Nacional, e é bom a gente ficar acostumado, quem está vendo pela primeira vez, quem já acompanhou a Copa da República, as provas de velocidade assim, quem já acompanhou sabe como é. Nesse instante está o Franklin Almeida em primeiro lugar, aí é 38, 40 quilômetros por hora. E você sabe que, provavelmente, o Franklin não será o vencedor da prova. Poxa, mas e se ele disparar na frente? Não é, normalmente, essa a estratégia das equipes. As equipes já saem, já largam, sabendo para quem elas vão trabalhar para vencer a prova? Muita propriedade, isso, na verdade, é definido antes. O que eles fazem, a corrida é aberta nesse momento, existem essas pequenas fugas, o Franklin fez vice-campeão de velocidade de jogos abertos em Santos 2010, é um ciclista muito competente, mas fica difícil, um velocista andar sozinho é quase raro, mas já tivemos aí o Renato Ruiz, que foi vencedor de uma volta, uma prova dessa, na verdade, em 2004, escapado. Isso pode acontecer, é muito raro. Mais uma vez, eles vão fazendo, então, um percurso de 2.200 metros, 2 quilômetros e 200 metros, que, nessa velocidade, eles fazem rapidamente, cada volta, reta grande, é um retângulo, né, é uma reta grande, essa curva de 90 graus, curva de 90 graus é complicado para ciclista, ou eles, no jeito que eles tangenciam, eles fazem uma curva normal? Exatamente isso, o jeito que ele tangencia, ele faz normal, ele está acostumado com isso. O ciclista, vamos dizer, vive uma vida inteira em cima da bicicleta, e ele tem muita qualidade. Você vê agora, quer dizer, eles fazem essa tentativa de fuga, o pelotão já alcançou, existem muitas técnicas, muitas táticas dentro de um pelotão, e a curva é natural. O José Heriberto estava na frente, o número 5, agora ele é ultrapassado, até pelo desgaste, como é uma prova em alta velocidade. Um dos integrantes da equipe desgarra, acelera, pedala firme, e depois outro começa a substituí-lo. O Leonardo Lima, agora com o número 24, está na primeira posição. O Nilceus Santos, um dos favoritos, é o número 1. Esse aí é o Leonardo, que está na primeira colocação nesse instante. Olha como ele vai acelerando, aumentando a velocidade, 54, 57, vai chegar quase a 60 km por hora, na velocidade espetacular, na esplanada dos ministérios. O Nilceus é o número 1, o Francisco Chamorro é o número 44. São favoritíssimos à prova. E é acompanhar, é ver como vai se desenvolver a estratégia de cada equipe. O Kleber, o Leonardo, na verdade, é especialista em provas de contrarrelógio, aquelas provas que precisam andar sozinho, num ritmo muito forte. Então ele tem essa qualidade para andar escapado. E ele foi lá para frente e criou um clima. Mas os gregários, a equipe, não deixam ele sair sozinho, não vão deixar ele sair e escapar. E a próxima também vale meta-volante. E quem levou essa meta-volante foi Morívo, Afonso, Atacarou. Kleber. Os climaçudo. Diga, Gabriel. Aí choveu durante toda a madrugada, quase toda a madrugada aqui em Brasília. E no início da manhã a pista estava bem molhada, existia até a preocupação de tombos durante a prova, ciclistas preocupados justamente com esse risco. Mas logo no início da manhã o sol apareceu, já deixou a pista bem sequinha. E como a gente pode ver, está comprometendo em nada a velocidade da prova. É, ali agora o Gabriel falava e você viu ali no meio fio ali, um pouco ainda uma força d'água, mas nessa altura, ó, céu azul, 31 graus a temperatura em Brasília. Volta a ficar na frente o José Heriberto, que é da equipe de Pindamonhangaba. E ele vem firme na frente, ó. Já percorreram mais de 5 quilômetros. O Pindamonhangaba, Kleber, foi realmente a temporada de hoje. Eles fizeram uma etapa, um ano fantástico. E é uma cidade que ficou conhecida pela volta do estado de São Paulo, porque liderou tudo e só perdeu na montanha. Eles têm uma equipe muito boa, onde está o Nilceu, o Edgardo Simão, Breno Sidotti e Roberto Silva, que também venceu uma vez aqui a Copa da República em 2008. Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, no caminho entre Rio e São Paulo. É o atleta de Pindamonhangaba que vai liderando o José Heriberto. Já estamos indo para completar a terceira volta da Copa da República de Ciclismo 2010 ao vivo, no verão espetacular. Globo, a gente se vê por aqui. Copa da República de Ciclismo, oferecimento Wizard. Ciclismo, 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 Eoi. Por ser uma prova de explosão, que tem aquela arrancada final, o José Heriberto não abriu uma distância muito respeitável em relação aos outros? Olha, ele tem qualidade para isso, mas é muito difícil, é um circuito muito curto, o pelotão está compacto. Toda a prova está elaborada para a chegada, mas realmente já aconteceu isso E essa hora dele, se ele quiser fazer alguma coisa, tem que ser no começo Porque depois fica difícil ganhar na fuga Para mudar o que foi combinado, é agora Para mudar a história antes do início da prova, que foi pré-escrita, é agora Olha o equipamento dele, as rodas, com material aerodinâmico Isso tudo ajuda a velocidade da bicicleta Ele está a mais de 100 metros à frente do segundo pelotão A velocidade, ele já teve a quase 50, agora está a 44 E essa velocidade, claro, ela sempre depende do trecho do circuito que o atleta está passando na hora Você viu que ele chegou quase a 60, agora ele caiu para 44, 45 E lá no segundo lugar já vinha acelerando, chegando quase a 60 km por hora E eles estão, provavelmente, daqui a pouco, encostando, diminuindo esses 100 metros de diferença Entre o líder José Heriberto e o segundo pelotão da prova Um detalhe, o José Heriberto, 26 anos de idade, de Natal Ele foi campeão dos 100 km agora de Brasília, em 2010, esse ano 100 km, ele anda muito bem escapado Esse pelotão está bem compacto, é um pelotão onde estão grande parte dos atletas O José Heriberto é uma largada e aí tem mais alguns espalhados ali entre esse pelotão e o José Heriberto, que é o líder da corrida E no pelotão ficam os velocistas, os velocistas não conseguem andar, eles gastam muito, eles não têm, eles perdem o sprint Então eles ficam lá, protegidos pelos seus representantes E quando chegar os momentos finais, um quilômetro para terminar, a coisa vai mudar O cenário deve mudar, provavelmente Se vi bem o número, era o número 45, o Robson Dias, que estava ali, da equipe de São José dos Campos A prova tem como equipes garantidas as cinco primeiras do ranking brasileiro E outras equipes são convidadas O ranking brasileiro está terminando a temporada, né? O ranking brasileiro tem Pindamonhangaba, Rio de Janeiro, Suzano, São Sebastião e São José dos Campos São Sebastião no litoral paulista, Pinda, São José dos Campos no Vale do Paraíba Suzano na Grande São Paulo, né? E o Rio, o Rio de Janeiro, entre as cinco principais equipes Esse aí é o número 101, que vai se destacando também na prova O número 101 é Cristian Rosa, da equipe de Foz do Iguaçu Essa equipe, inclusive, venceu a volta do estado de São Paulo nos últimos momentos Na subida de Campos do Jordão, que eles conseguiram tirar Pindamonhangaba da liderança Time forte, portanto Time forte, portanto Nós teremos ainda... Essa é a terceira prova do verão espetacular Que você está acostumado a acompanhar nesse período Faltando 18 mil metros Uma arrancada agora lá por fora Outro líder na prova Já tivemos a volta da Pampulha, o Rei do Mar Teremos ainda futebol de areia Teremos vôlei de praia, esportes radicais A Copa América de ciclismo Essa prova aqui é uma seletiva pra Copa América Agora aí aparece o número 65 Na primeira posição Deu uma esticada o Lauro Xamã Da equipe de Santos Enfim, tem ainda 18 quilômetros pra gente acompanhar Vamos dar uma paradinha Vamos acompanhar outras atrações do Esporte Espetacular Daqui a pouco a gente volta ao vivo Da esplanada dos Ministérios em Brasília Pros momentos finais da prova O Lauro segura Quem vai aparecer ali naquela arrancada O Nilceu, o Morcegão, o Chamorro Daqui a pouco a gente volta Agora você curte mais um desafio espetacular Tá ligado no chute no cantinho Com um craque internacional O Sininho